O ministro da Secretaria-Geral da Presidência também fez um balanço do Fórum Social Temático realizado em Porto Alegre e que terminou no último fim de semana. O evento recebeu visitantes de toda a América Latina. Segundo Gilberto Carvalho, o Fórum trouxe contribuições importantes para a Conferência Rio Mais 20, que será realizada em junho deste ano, no Rio de Janeiro. Tão importante quanto a participação dos governos é a pressão e a participação da sociedade na discussão do tipo de desenvolvimento que nós vamos ter no mundo. Se é um desenvolvimento consumista, que acaba com a natureza, que explora e que não prepara o amanhã, o futuro, ou um desenvolvimento que cuida da natureza e que também faz inclusão social, que combate as desigualdades. Enfim, são modelos que serão discutidos na Rio Mais 20 e que se discutiu intensamente nesta grande reunião de Porto Alegre.